Estou aqui com o coleiro Flech, o único Tui Tui, que está cantando aqui em casa, né? E os coleiros gregos, começou tudo voltado à muda e cada um está querendo conquistar o seu espaço, cada um está querendo dominar o seu território, para poder combater canto, para poder disputar as fêmeas. Então o coleiro Flech voltou a cantar, ele voltou primeiro que os outros coleiros, ele está voltando no Tui Tui, você pode ver que ele está lapidando aí o Tui Tui dele, logo logo na hora que ele começar a pegar a fêmea, ele começar a fibrar, aí sim a gente vai observar e vai notar o que ele aprendeu, só que tem um porém, os gregos estão voltando com toda a força. Por ele estar bravo, por causa que aqui tem muita fêmea, eles estão voltando no canto antigo deles e o Flech vai ter que rebolar, vai ter que cantar mais que ele, se ele querer ser o coleiro patriarca, o coleiro territorial. Para isso ele vai ter que cantar muito, para poder ele passar canto para os outros coleiros, para poder os outros coleiros, né, entrar no canto da região, que seria o canto que vai ser aqui no criatório, né. O encarte eu não posso desligar por nada, né, sem dúvida, tocando uma hora, parando 15 minutos, mas eu tenho que tocar o dia todo, porque senão pode correr o perigo também do Flech mudar de canto e vir cantar grego também, porque ele era um coleiro grego, tá. Então estou aqui na parede aqui, ó, está aberto aqui também o Tui Tui Alcântara, ele já começou a soltar uns cantos, tá, é que hoje amanheceu muito bravo ali o coleiro grego, vou lá mostrar para vocês, então ele amanheceu muito bravo cantando, então esse aqui está cantando um pouquinho menos, mas o Flech está lapidando ele. Pessoal, ele pegou o canto sem voz, tá, ficou lá na casa do meu irmão um ano no Tui Tui Alcântara e não pegou o canto limpinho, vocês podem ver, ó, cantou, ó, Tui 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 Tui, mas ele pegou sem voz, sabe, com voz de pardo ainda, ó, Tui Tui, é o Tui Tui dele, sabe, não ficou limpinho, igual o Flech, o Flech pegou uma perfeição que foi incrível, olha lá, cantando, tá vendo, mas já, ó, Tui Tui, o bom é o quê? Eu sei que ele vai cantar rápido, ele vai ser um coleiro rápido, porque ele foi treinado no encarte rápido, então por ele ser treinado no encarte rápido, olha lá, ó, ele vai ficar só dando esses cortinhos de canto, cortinhos, só que ele tem que lapidar, entendeu, então esse aqui é o Tui Tui Alcântara pura fibra que ficou lá no meu irmão, não pegou voz, então, se ele estivesse lá no meu irmão ainda, ele ia ficar só no encarte e ele ia começar a limpar a voz aos poucos, aos pouquinhos, né, ele ia começar a limpar e aos pouquinhos ele ia começar a dar a entrada mais redonda, poderia acontecer de passar ainda uma temporada e ele limpar só na próxima, tem coleiro, pessoal, que ele tem um pouco mais de dificuldade de pegar o sotaque, que é a voz do encarte, mas a maioria pega, né, o encarte conforme a voz dele, o que ele imagina, o que vai cantar ali, o que ele vai soltar, né, então ele pegou desse jeito, mas com o coleiro fast cantando, ele vai lapidar aos pouquinhos, pode acontecer de não ficar perfeito essa temporada, mas na próxima já fica melhor um pouco. Aí estou com outro pardinho aqui, mas esse aqui ainda não está cantando, que é o filho do Playboy, esse aqui é o Play, e o coleiro Playboy, que é o pai daquele ali, está aqui também, e eu estou doido para ele voltar a cantar, para ajudar o coleiro flash nessa batalha aí, porque o Playboy é um tui-tui muito top, muito redondo, então ele precisa voltar urgente, se não o flash vai perder a batalha, perder o território ali, e complica tudo. Para isso não acontecer, eu tenho que deixar os outros coleiros travados, que seria travado ou colado aí numa fêmea, ou colado com outros, ou numa submissão, para poder o coleiro que eu quero, que predomina, né, o território aqui, o ambiente, ele cante mais, né, cante mais que os outros, para poder os outros ir no embalo dele, porque senão complica tudo. Então vamos voltar aqui, né, um por um, vamos ali ver o tui-tui como que está cantando, aproveitar que ele está dando uns cantinhos aqui, para vocês verem. Ele está aqui, ele está cantando, pessoal. E o flash está aqui do lado dele, né, tentando lapidar ele. A voz dele ficou muito fininha, e não pegou, né, com voz igual o sotaque do encarte. Seria a língua, né, mas ele pegou o canto. Você vê que ele pegou, só está faltando mesmo agora limpar, que não é fácil limpar não. Mas vamos tentar, né, vamos tentar. O importante é ser rápido, entendeu? E o importante é o quê? Nós está vendo que dá resultado, que eles pegam o canto tudo curtinho. Agora vamos ver aqui o flash, né. Olha lá, olha que entradinha. Mas já ele lapida. Então eles estão pertinho do outro, ó. Ali, ó. Ali está ele, ó. Vocês podem ver. E aqui está o flash. Então acontece o quê, né? Eu deixei, quando eu cheguei aqui em casa, o tui-tui chegou aqui em casa, eu deixei ele lá embaixo da escada. Aqui tem uma escada ali, ó. Eu deixei lá embaixo. Não pega sol, pega sombra o dia todo. Então deixei ele ali lapidando, né, ouvindo o encarte e ouvindo o coleiro flash. Para poder depois eu vim aproximando ele aos poucos. Então eu trouxe ele naquele último coleiro lá, que é o playboy. Aí está o play ali e eu vim trazendo ele mais próximo. Então nesse exato momento ele está aqui. Depois eu já começo a colocar a garola mais próxima, entendeu? Já coloco uma do ladinho da outra. Para poder também ele não pegar medo, né, do coleiro flash. E ele ficar demandando canto com o coleiro flash. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o coleiro que saiu cantando firme. Que ele está querendo predominar. E ele está querendo tomar conta aqui do território. É esse coleiro aqui, o baiano, sabe? Do peito amarelo. Só que esse coleiro aqui, ele canta, pessoal. Aí que é o perigo. Vamos ver se ele vai cantar aqui. Ele canta o canto, o canto do coleiro flash. Porque quando ele chegou em casa, ele era um tui-tui. Vai vendo. Ele era um tui-tui. O flash colocou canto nele, certo? Colocou canto grego nele. Esse que é meu medo. Agora ele voltou com tudo cantando. E aí o que acontece? Por ele ter voltado com tudo. O flash cantava esse canto grego. Que colocou canto nele. Aí que é o perigo. Então eu tenho que tomar cuidado, sabe? Para não acontecer do flash voltar nesse canto aqui. Que era o canto dele que ensinou ele. Entendeu? Vai vendo, vai vendo. Vai vendo como você tem que tomar cuidado. Olha a força que está esse coleiro. Vamos pôr o flash ali um pouquinho do lado dele aqui. E ele está ali com uma fêmea e está com outro coleiro. Ele está em uma submissão. Mas agora ele estourou. E ele já está bravo com outro coleiro ali. E eu vou ter que separar. Senão ele vai começar a brigar. Já começou também a brigar ali. Olha lá. E está mandando na cara. Não quer nem saber. Entendeu? Não está querendo nem saber. Ele está jogando canto com alto mesmo. Olha o flash dando tui-tui na orelha também. Vamos prestar atenção. Corre que da hora. Olha o tui-tui lá cantando lá também. Canta flash. Canta. Já ele canta também o baianinho ali. Está bravo. Estão esquentando agora, galera. Estão esquentando agora. Daqui para frente. Que vai ficar top, né? Olha o coleiro pé. Cantou. Ele cantou. Agora foi o outro que cantou. O outro cantou. Aquele outro ali é o aloprado. Ele cantou. E o baianinho já correu atrás dele. Então já está na hora de eu separar aqui. Porque eles já fizeram a muda coletiva, né? E agora por estar só dois em uma fêmea. Eles vão começar a brigar. Mas a hora que eu separar. Eu vou falar para vocês. Vai explodir de cantar canto grego aqui. Aí o flash vai ter que rebolar. E eu tenho que tomar cuidado, né? Para o flash não voltar no canto antigo dele. Então, galera. Quis gravar aí para mostrar para vocês, né? Como que está saindo aqui os coleiros. Aos poucos, né? Eles vão começar a fibrar mesmo. Aos poucos eles vão começar a soltar canto. Chegou a hora de eu separar esses coleiros. Que estava aqui na muda coletiva. Só que começou a brigar. Então agora eu já vou separar. Por isso que é bom a gente ficar, observar, né pessoal? Não tomar cuidado. Não deixar os bichinhos brigar. Tem que observar mesmo. Brigou, já separa. Acabou. Vai flash. Rebola aí, meu filho. Rebola aí que você está ferrado com esses caras aqui. Com esses gregos. Só canto que voa. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos aí, tá? Que acompanhou esse vídeo. E eu vou gravando aí, trazendo mais resultado para vocês. Conforme os coleiros aí vão cantando. Eu vou trazendo para vocês aí o resultado. Para vocês estarem acompanhando. E está aqui também o tui-tui, né? Alcântara pura fibra. Vamos ver o que ele vai resolver cantar aí. O que ele vai cantar no canto aí. Que ele aprendeu. Que foi no tui-tui. E com a lapidação aqui do coleiro, né? Flash. E está aqui o coleiro que estourou o canto hoje. Que é o coleiro baiano, peito amarelo. E está o aloprado que está cantando aqui junto com ele. Mas ele está bravo com o aloprado. Agora é a hora de eu separar. Para não acontecer deles ficar corrido um para o outro. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Toma na orelha, Flash. Rebola aí não, você vai ver. Fui. Fiquem todos com Deus. Bravo, hein? Está bravo. Tchau, tchau.